Amigo, veja a notícia do abacimento d'água para hoje, veja aí. Bom dia a todos, passando aqui para informar que houve ontem à noite um problema de energia nas nossas estações, devido a essa queda de energia, falta de energia, né, bem dizendo, ainda está parado nosso sistema, estamos aguardando que a COSEC vá ao local para resolver essa situação, então está parado a água para currar as novas. Já fomos notificados hoje, logo cedo, que ontem choveu muito naquelas imediações de Jucurutu, houve uma queda de energia que foi em todo esse setor da Serra de Santana, onde essas estações estavam sem energia, e eu estou aguardando notícia, qualquer coisa informe no grupo. A água vai continuar, ver se a gente consegue abaixar a luz de França, quando retornar, para poder começarmos o setor puro. Então, deixar bem claro que o governo não é a CAER, foi falta de energia. Tenham todos um bom dia. Está aí a leitura do blog Pai. Bom dia e feliz domingo com o Pai Santana, com a presença de Santana e Jesus Cristo.